O pneu evoluiu muito menos do que o próprio automóvel. Surgem algumas novidades, como esse Run Flat, que roda mesmo vazio, mas que traz alguns problemas juntos. Mas a Continental, uma fabricante alemã entre as maiores do mundo, acaba de apresentar um novo pneu que ainda é um conceito, mas é um sonho para qualquer motorista. Em primeiro lugar, ele tem um sensor que detecta se a pressão está abaixo do normal. Se estiver, ele tem uma bombinha em seu interior, que funciona com o próprio movimento da roda e que se encarrega de recalibrar o pneu. E de quebra ainda tem um outro sensor que percebe o pneu estar chegando ao fim, pela profundidade do sulco, e avisa ter chegado a hora de substituí-lo. Só me preocupa é se, com tanta tecnologia, um jogo desses pneus não vai custar mais caro que o próprio automóvel.